Música De volta ao canal Abiela Quente Estamos hoje com essa Spin GM 2013 Carro com bastante falha na parte de gasolina Esse carro também tem GNV E a luz do panela está acesa A luz de injeção Então vamos entrar com o scanner E ver quais são os erros que acontecem Então acompanhem O que a gente vai mostrar para vocês De início vamos Entrar aqui com o scanner Já até tinha entrado aqui Mas queria mostrar para vocês Aqui é Spin 1.8, 8 válvulas Econoflex 106 cavalos, 108 no álcool 2013 e 2017 Então Vamos entrar aqui no sistema de Injeção Esse carro também Tem que ter no automático Depois a gente pode fazer um relatório De todos os sistemas Mas inicialmente vamos fazer o Da injeção Vamos entrar aqui em falhas Aqui pessoal Olha a quantidade de falhas que tem Principalmente Perceberem aqui Sonda lambda Circuito da sonda lambda Aquecida da sonda lambda Sensor map Alguns erros presentes e outros passados Vamos subir aqui Temperatura do ar Sensor de borboleta Sonda lambda Sonda a sonda Dois insuficientes Aqui tem uma falha de ignição Aqui no passado Aqui tem uma posição do virabrequim E aqui tem um sensor de posição do comando de válvula Sensor de fase Passado também Então vamos apagar aqui Pra ver se vai Exploir Nas falhas Ó Não quer excluir Agora acho que vai Pronto Apagou as falhas Vamos funcionar o carro aqui Luz de injeção Apagou Vamos voltar aqui em falhas Olha lá Sonda lambda 1 e 2 presente Pessoal esse erro aqui Tá relacionado A instalação do kit GNV O pessoal Faz uma emenda No fio da sonda lá Então Esse aqui Fica praticamente impossível Tirar As falhas aqui Vamos ver aqui Analisar aqui os parâmetros Da injeção É É Em relação a combustível 1 Aqui tá em lambda né 1 né Temperatura do ar 36 Arrefecimento 89 Bateria Tá carregando até um pouco mais Ó Quase 15 volts Depois a gente vai fazer o teste Da bateria ali também Ver se tá ok Vamos ver mais coisas aqui Ó Aqui a sonda Ó Tá indicando aqui Que não tá tendo Corrente lá Deve ser por causa do gás Fala de ignição 0 Ó Ó Ó Ó Envelhecido aqui 100% Isso aqui é legal Nunca tinha reparado Esse detalhe aqui não Porcentagem de álcool 30% Borboleta Tá 15% Tá suja A gente vai limpar Pra ela cair Esse valor aqui Ativa frio Sonda lambda 1 ativo 1 e 2 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 ativo Comprimento de combustível Fluxo de ar Ok Nível de combustível Propoleto Sensor map Dentro dos parâmetros normais Sensor de fase Em rotação Ok Catalizador E a tua estenda Tá marcando errado Deve estar agora A uns 18 19 graus Mas isso aqui Não influencia No carro Na parte de injeção Tempo de injeção Ok Olha lá A tensão Da sonda lambda Acima dos parâmetros Aqui 0 a 1 volt Então tá um pouquinho Acima Também por conta Do GNV Torque e velocidade Não achei aqui Os gráficos Da sonda Mas Já dá pra ter uma ideia Já Então vamos Verificar agora O próximo passo A bateria Vamos voltar aqui Em falhas Olha lá Voltou um monte de falha Tudo relacionado Sonda Tudo presente Então Infelizmente Por causa do GNV Não tem como tirar Esses Esses erros Aqui Tá Então vamos verificar Agora o próximo passo A bateria E aí A gente continua A gente vai testar a bateria Mas antes de testar a bateria Ó Quantidade de Zinabe que tem aqui Ó Ele tá escorrendo Descendo Esse ácido Que escorre aqui É perigoso Cair no chicote Ali do câmbio automático E dá aí um monte de problemas Com o dono do carro Vamos ver aqui a parte positiva Também Olha lá Zinabe Então a gente vai limpar aqui Antes de Fazer o teste da bateria E também do sistema de carga Os polos já limpos Ó Água pura E compressor Pra tirar o excesso E agora vamos testar aqui Nossa bateria Pra iniciar os testes Aqui negativo Lá embaixo Positivo Bateria 12.8 Vamos testar Tipo de bateria Líquido Standard Padrão sai Deixa eu ver aqui O CCA dela É Um 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 V CCA 440 Amperes Então vamos Aumentar aqui 440 Pronto Enter Testando Bateria boa 454 O sai Agora a gente vai testar O alternador Sistema teste Liga o motor Aqui Liga pra gente Tá Olha lá Partida normal Próximo teste Teste de carga Cargas desligadas 14.9 Olha lá Um pouco alto O alternador É guia Liga o ar-condicionado Farol Consumidores Aí Olha Ligou o farol Ligou o compressor A voltagem da carga 4.7 Deu alto Pode ligar Desligou Carga o motor Vamos imprimir Vamos imprimir o resultado Aqui Imprimir aqui O teste Focaliza Focaliza Aí ó 14.9 Sem carga E 14.7 Com carga Então Deu um pouquinho alto Aí Você Alternador Então a gente passa Aí pro dono do carro Pra ele ficar ciente Olha Olha esse cara Que tá Essa borboleta Ó Vou mostrar aqui Ó Será que isso aqui interfere na marcha dentro? Então a gente vai limpar aí Olha bem o antes Depois a gente mostra depois Não teve jeito Teve que tirar fora a TBI A gente tentou limpar aqui por cima Mas tava muito sujo Olha pra baixo Ó Então a gente teve que tirar fora Pra limpar Então agora sim Daqui a pouco vocês vão ver Depois De limpar Tá O gás também aqui ó Esse gás aqui É de terceira geração Ele solta bastante óleo também Que vem lá do compressor Dos postos de gás E aí É mais um componente Pra sujar a borboleta Além da Do sistema blow-by Sem a borboleta limpinha Ó Por dentro e por fora Vamos respirar no carro aí E voltar A marcha dentro Original de fábrica do carro Só pra registrar aí O rodômetro 158.391 Hoje dia 30 de julho 2019 Então vamos Fazer o aprendizado aqui da borboleta Vou virar a chave Vamos em avançado Reset da aprendizagem da marcha lenta Iniciar Procedimento para resetar a aprendizagem da marcha lenta Este procedimento deve ser realizado com o motor desligado Ignição ligado Então já está aí Ligado a ignição Continuar Desliga a ignição Continuar Aguardar aí 30 segundos Pra poder reconhecer A posição nova da borboleta Após a limpeza Não adianta limpar a borboleta Depois Depois tem que ser feito Esse reset da aprendizagem Pra que a injeção reconheça Qual a posição que está agora de repouso E possa fazer os cálculos Dos tempos de injeção E aí Liga a ignição Ligado Procedimento concluído com sucesso Tá, agora vamos Funcionar o carro Vamos lá em leituras Vocês lembram que estava em Estava em 15% Aqui Aqui porque está desligado Lá O sensor da temperatura Lá Mas vamos lá Na parte de Da borboleta Aqui ó Não, não é aqui não 10% É Borboleta ó Antes estava em 15% Agora caiu Pra 10% Normal entre 5% e 20% Tá Perfeitinho aí Então vamos adiante O que eu queria mostrar aqui pra vocês É referente aqui ao ar condicionado Pressão 2.1 Tá O carro está em repouso Porém Onde a gente aciona aqui o ar condicionado Pra ligar Efetivamente Né A gente não escuta A embreagem Do ar condicionado Acoplando Aqui foi solicitado O ar condicionado Mas o ar Não está Gelando Tá E aqui a pressão Ela não aumenta Aí se a gente vir aqui Em outro parâmetro aqui ó Do ar condicionado Aqui ó Requisição do ar condicionado Sim Quer ver ó Vou desligar aqui Desliguei Ó Requisição do ar condicionado Não Vou ligar de novo Liguei Então Foi requisitado Do ar condicionado Porém O compressor não armou Se você vir aqui Em avançado A gente vai Aliás Atuador A gente vê aqui Que Desligar o carro Vamos aqui ó Teste do relé Do compressor do ar condicionado Vamos ligar aqui O ventilador Vamos tentar ouvir O relé acoplando Ó Vamos lá Fora Que a gente vê Dá pra escutar aqui O relé acoplando Ó E ele fica bem Do lado de cá Ó Vou ativar Ó Ele tá ativando Porém o ar Não 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 entra em funcionamento Aqui embaixo Vamos ver aqui Eu achei Um rosamentinho aqui ó Olha lá Uma cor rosa Significa que o ar Tá sem Gás O gás vazou por aqui ó É característico Do gás do ar condicionado Ter essa cor aqui Meio rosa Vou tentar dar um zoom aqui Aí ó Possivelmente vazou O gás do ar condicionado Não tem pressão A rebreagem não acopla E o ar não funciona Tá Vou mostrar aqui também Ó O carro tá com um vazamentinho de óleo aqui O filtro de óleo tava mal apertado Tá Tava escorrendo por aqui E fez essa maleca toda aqui Já reapertamos aí E depois a gente vai conferir o nível Do lubrificante Encerrando o vídeo aqui A gente tá fazendo o teste na Spin Teste de rodagem Só aquele simples limpeza do corpo de borboleta Já acabou com a marcha lenta e estável do carro O carro quando tava no trânsito Passando em quebra-mola Parava assim Ele falhava Às vezes morria também É Os únicos defeitos que ficaram Foram aqueles relativos ao A instalação do GNV Da parte de sono lambda E O carro aqui Usando gasolina Perfeitinho Tá Então eu espero que tenham gostado aí Se inscreva no nosso canal Quem gostou deixa um like aí Até o próximo vídeo Valeu